Vamos ver aqui galera Se ainda consegue pegar esse cara Se ele não fugir Perdi Perdi Foi dentro O escudo me atrapalhou O escudo me atrapalhou Bora, bora Bora que tem que ser ninja Abra salto Cara, salto Cara, salto Cara, salto Vai, 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 vai Vai, porra Cadê o relatório Eu quero o relatório Zero, vai, dolo Zero Zero Zero, 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 zero Eu só perdi o primeiro galera A porra do escudo atrapalhou Aparece aquela mensagem De merda Primeira lapada Primeira lapada Foi essa daí Estou no defensivo baixo Cadê minhas tropas Cadê minhas tropas Eu quero minhas tropas Ah, eu perdi esse Foi mesmo Ó galera Quem não tem tropa baixa Acontece isso aqui Fantaria T2 Já foi todinha pro saco Na primeira lapada Aí ficou vulnerável Esperança em vocês guys Hope you guys Cadê os outros Eu não perdi não Esse foi o segundo Ah, esse eu fui Cadê eu Olha eu aqui Ai, delícia Olha os arquinhos Matando um monte Só porque eu quero que essas porra morram Eles estão matando Aí ó Só sobrou isso Cara Aí no outro ali Outra lapada É É aí Por fim Ficou só os cavalos Que dó Que dó Vai que vem uma XP45 aqui Deixa eu Tirar os cavalinhos aqui Deixa eu tirar os cavalinhos aqui Cândido Cândido Guterói Pronto Tirei Tirei É isso aí galera É Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Vou mostrar uns relatórios ali Espera aí Bom galera Os relatórios que tem Isso aqui foi um XP45 Essa daqui eu já mostrei lá no canal Então Aqui é só um print dele Do poder Esse aqui foi um colega nosso Que foi zerado hoje Com ataque solo Basicamente Basicamente Dudes Olha o percentual do cara ali Atacou com uma marcha aí de 1.3M mais ou menos E esse Carlos lá Foi zerado Mas Tava praticamente zerado Foi ataque solo E esse aqui também Ataque solo Zerou um Um deles lá também Esse Escaba Farm É que não Que eles zeraram aqui É isso aí galera Por hoje É isso Eles pegaram uns fracos aqui A gente pegou um deles forte lá O cara vacilou lá Deve ter E tomar uma água A gente tá desconfiado Que tem Algum espião aqui na BRZ Então a gente tá Formando Os grupos de rally Fora do chat da aliança Então Ninguém vê nada aqui no chat A gente Simplesmente ataca Entendeu? E é assim que a gente faz agora Simplesmente atacamos Valeu galera E é assim que a gente faz